Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui, depois de quanto tempo, Didizão? Sei lá, mano, tô com saudade de jogar Gartic, cara, muito tempo, hein? Nossa, faz tempo pra caramba, estamos aqui de volta no Gartic, vocês tanto amam Estamos aqui com os belos, lindos convidados aí de DGPX, e aí Didizão, tudo tranquilo, meu querido? E aí, molecada, tudo ótimo, muito bom estar aqui de volta aqui jogando Gartic, nessa falsidade plena, né, cara? Como você é mentiroso, lindo demais, cara, jogar Gartic é demais, muito bom, mano Nossa, legalzão, e aí, Gery? Gery, eu não quero muito afinal, só falar oi mesmo e passa a vez aí Oi Eu não quero saber muito de você não, né? Oi Oi Vai, bora, cadê você, Didi? Ah, tô aí, ó, entrei, ó, moleque Ó, é o seguinte, galera, só pra eu explicar, aqui nessa sala, tá contendo youtubers e tropas Quer começar, Vini? Só pra saber Pode, passa pra mim aqui Youtubers e tropas, ou seja, ou seja nada, é só isso mesmo, acabou É só isso mesmo, não é de ou seja, é tropas e youtubers, tá misturado Pra você que não sabe o que é Gartic, a gente tem que adivinhar, é a imaginação É, a gente tem que adivinhar, sabe? Ó, só pra avisar, desenhar, só pra avisar, tudo tem acento, tá tudo bonitinho, mano Beleza? Sem choro? Sem choro? Opa, aí sim, pô, de boa Amigo, vou te falar só uma coisa, você não sabe acentuar, não Mas tudo bem, vai lá Vamos lá Bola de fogo, com certeza Sou eu, bola de fogo, calor, cara de matar Esse desenho eu nunca vi não, mano Opa, tá começando a ficar familiar Acertei, haha, moleque Caraca Já acertou? Sim O Gélio é mito, velho Ah, mano Só que, Fih, isso aí não é isso aí que você desenhou, entendeu? Isso aí não é isso que você desenhou Ah, mas, ô, 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 ué, cara, não é? Ué, o nome do canal é esse? Não, não é O nome do canal não é esse, pô, mano Ué, mas tá dizendo que tá perto, cara Ué, tá perto, mas não é esse, porra Qual que é o nome do canal dela, mano? Ô, tu botou tudo junto, é? Tudo junto? CajuTV? É, é Uau E aí, lixo, toma Ô, Caju, vamos Vamos separar aí, Caju Caju, espacinho, TV Ué, Caju, espacinho, TV Do Molizane também Molizane e TV junto, porra Tá, beleza Eu vou desenhar aqui então agora É minha vez então Vamos lá, vamos ver se vocês vão ser muito Pagais ou não Porra, aquele Cajuzinho ficou uma delicinha, mano Na moral, ficou perfeito Ô, Vinícius, Vinícius Sabe quem nunca para de te observar? Quem? Molizane Ah, cala a boca, mano Essa pode entrar para a sua série de piadas, hein, Zé Vai se fuder, mano Na moral Que merda é essa, véi? Ah, é um copo, né, mano Copo de cerveja, né Ah, mano, não sei o que é isso, véi Ah Sabe sim, mano Não é isso Ué, não é balão? Não é barril Oxe Não é barril Vocês vão acertar isso aqui, vocês vão acertar Eu sei que vão, é porque você está zoando a parada Com certeza Eu já vocês vão acertar rapidinho Sexta Ah Sexta Ó Mano, que que é Meu Deus do céu, cara Que isso, mano Ah, já sei Ah, não Ah, mas Ah, acertei Ah, mano Não Só por dizer duas coisas Calma que eu tinha tempo para desenhar ainda Vocês que mataram Era canal Vem que eles, pôs Tinha que ser um gene aí, cara Aquilo era uma lixeira, galera É uma lixeira É lixo Não, aí tu pegou Aí você faz sacana, velho Isso é sacanagem, mano Pô, eu fui cinco assim, tá ligado? Gelli Clash, mano Porra, sacanagem Pô, vacilei tanto que eles acertaram rapidão, né Pô, o cara é mó desilvido Exatamente E o cara se admitiu, né O cara, você sabe Ele mesmo A primeira pessoa que ele digitou foi ele Não, a primeira pessoa foi Gelli Clash, tá bom? Ah, foi Eu também Eu também Eu digitei Gelli Clash Viu? O Gelli é tão lixo que ele até Mano, na moral, velho É, porque esse negócio de lixo começou, né Você usou O que é isso? O tartaruga Na verdade foi você que começou, né Você que puxou esse Cala a boca, lixo Tartaruga ninja Mano Eu não faço a mínima ideia do que é isso ainda, cara Ah, já sei É Ah, deixa eu terminar de desenhar Tá tão irado É Deixa eu terminar pra ser a Thumb Pra ser a Thumb Pera aí, Vini Pera aí Ficou bonito, mano Na moral Tá maneiro mesmo, cara Parabéns, cara Pô Nossa Tá parecendo eu desenhando, hein, Didi Fala aí Aí, tá boladão, assim Tá parecendo eu desenhando Que isso, mano Caramba, ficou boladão Pera aí, pera aí Pera aí Que isso Bad boy, mano O olho dele é laranja, mano Cara, vazou Vazou Próxima carta do Clash Royale Goblin boladão, filho Não A próxima tropa vai ser o Goblin Kakashi, Didi Goblin Kakashi, filho É, agora Tá com a faixa ali de Konoha É, filho É Goblin Kakashi essa porra aí Mas ele tá Essa sobrança dele Tá parecendo aquela Aquela marca Bad boy Que o negado usava muito antigamente Pera aí, mano Era pra usar na Thumb, mano Não, você quer ver Eu vou perder o bagulho ali o tempo, parceiro Goblin é feio Não, mano Faltava metade ainda, velho Pô, tinha que deixar, mano Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai usar esse de Thumb, Vini? Valeu Não, eu não falei que eu vou Ah, usa esse por favor, mano Ficou tão legal Vem terminou? É, ué Balão Ué? Escrevi Goblins De GPX Todo mundo digita Gelli Clash, mano Nossa A linha tá retinha, hein Tá sentindo a linha reta? Nossa, tá muito, cara Tá bonito mesmo Como é, cara? Ah, já sei quem pode ser Não, mas não tem nada a ver com isso não, galera Só tava trollando vocês mesmo Sério? Ah, tá Isso aqui é tudo preto, ó Tudo preto Aí aqui, ó Acertei Que isso, cara? Eu sou melhor Ah, sai fora, Vini Onde é que você é um mortero, cara? Ah, é Eu vou desenhar um pedaço de madeira Um tronco É só pra rolar vocês, mano Pô, eu vou desenhar um mortero Todo mundo já sabe, velho Pô, esse aqui Ó, esse aqui eu vou desenhar De uma forma espetacular, hein Se liga só Hum, quando eu falo é isso Porque eu sei que vai vir merda, velho Ó Com certeza vai vir merda Que que seria isso, cara? Bolas Bolas Que personagem é mesmo? Ah, é aquele boneco Que ele sempre desenha, mano Aquele boneco do Didi lá Ah, já sei quem que é Não é Mago Elétrico? Não é Mago Cor Eu também achei que era Mago Elétrico, mano Muitos vão acertar Ah, tá trolou, mano Zap, Jack? Que que tem a ver com Zap? Ué Mago Elétrico tem a ver com Zap Não, Moká tá de sinal Ah, na realidade aqui, ó Aqui na realidade não pode ser assim, não Cara, o único personagem que é assim é Mago Elétrico Ó, sim A língua teoricamente estaria pro lado de fora Beleza Nossa, Gelli, que agressivo Ah, meu Deus, cara Ah, não sei o que fazer não, mano Cê é louco Que bicho é esse, fi? Isso aqui é uma pessoa Que isso, mano Ó, isso aqui é uma pessoa que tá bem desesperada Mano, não tem nada a ver com o desenho, cara Isso aí não tem nada a ver com o desenho É a cara do Didi Não tem nada a ver É a cara dele Tem nada a ver, não? Não Ih, eu tenho muito tempo pra desenhar ainda, né? Deixa eu pensar o que que eu faço Nossa, Gelli Vamos botar aqui uns detalhes aqui, na moral Deixa eu corrigir aqui a língua Vai acabar o tempo e tu não vai ter desenhado Pô, tá mentindo Nem na metade ainda, cara Que delícia Ó, muito bom ficar desenhando Mano, meu Deus, nega é trouxão, véi Cê é louco Pô, nega é trouxão, mano Ó, aí aqui atrás daqui, ó Tem aqui Vamos botar aqui, ó Uma Um alinhamento aqui Nice Botar um prédio Assim Pô, eu fico feliz, cara Só que agora já passou na metade do tempo, mano Passou na metade, tá? Aí o Puck Ó, o cara tá correndo O cara tá desesperado, tá ligado? Isso aí é uma cara de desespero, meu amigo Atrás dele tá assim, ó É Ele tá correndo pra caramba Ah, acertei Quem pegou? Ele tava correndo do tornado, pô O cara tá desesperado Entendi Valeu, Didi Obrigado aí Nossa, mano Na moral Na moral, velho Meu Deus do céu Papá Eu sou cultura, cara Relaxa Nossa Não, na moral, velho Pera aí, galera Rapidinho Vamos lá Sempre essa Vamos lá Vamos lá Beleza, chegou na metade do tempo E o Jelly não desenhou nada ainda Vamos lá É a cara do Jelly É Gente, eu preciso que vocês esperem De um companheiro Tá Quem acertar o outro Não digita Pra eu conseguir fazer um desenho legal Ele é folgadão, né, Didi? Não é, mano? Por favor, mano Tô tentando melhorar a gameplay aqui Não é, não? Tô tentando melhorar a gameplay aqui Tinha as orelhinhas aí Pra você que era um Ah, já sei o que que é, mano Eu também Então espera Então espera Espera, espera agora Espera, espera, espera Ah, mano Putz, cara Não deu pra esperar, cara Meu Deus Não deu Que cuzão, velho Ele fica botando cor E desenhando exatamente Parecido a parada Então Não dá, mano Não dá pra esperar, cara Não pode desacordar, beleza Qual seria a diferença, cara? É, cara É, cara Eu só respondi Porque eu não vi que o Jelly O Vini tinha respondido Eu não esperava, cara Mentira, cara Eu acho que é mentira Sim, é mentira, lógico Deve ser bárbaro É, acho que é bárbaro mesmo Ah, mano Não é gigante não, né? Ah, bárbaro Para com isso Para com isso, velho Vai se ferrar O cara não muda a parada, pô É o mesmo gigante pra tudo Ah, mano Vocês são muito chato Na moral, velho Agora sou eu, hein Agora sou eu, hein Porra, tava pensando No desenho maior pica Tá ligado? É, deixa eu ver Tá, essa daqui vai ser bem easy, galera Não vou dificultar dessa vez Pra ser mais rápido Já que no outro ali Eu demorei pra caramba Foi o seguinte aqui, ó O que é assim? Mago Mago é assim Mas o que é assim? Orelhinha Orelhinha Cabelhinho aqui Meu Deus O que é assim? O que é assim? O cara é um sorvete cascão, mano Aqui Cascão Ai, ai Um sorvete cascão Beleza Então um carinha aqui Nice Um carinha que tem a perna bem curtinha Legal, né Tem um braço grande aqui e tal Isso aqui não tem nada a ver com a parada ainda, tá? Ah, não Normal, normal, cara Normal, relaxa A gente já sabe Ó, agora que eu ia parar A gente tem que se ligar nisso daqui, hein Eu vou tirar um cochilo aqui Daqui a pouco eu volto Quando o desenho Uau Ó, isso aqui que é a parada, tá? Então vamos lá, ó Uau Aqui Uau Aqui Pronto É a nossa carta Entendi Valeu Entendeu? Não Vou ajudar vocês Ó, é isso aqui, galera O que é isso aqui? Ué, isso é um au Emoji Meu Deus Tá bom, cara Tá bom Vou ajudar mais ainda E agora? E agora? Não é nada Não? Outra dica, hein Nada ainda O que que é isso, mano? Tá escrito Que fala É Chegou na metade Vocês não mataram ainda Vocês são péssimos, cara Meu Deus O raciocínio de vocês é muito devagar QI, o Q2 Ah, meu Galera Tá bom Vou ajudar vocês de novo Mano, quem que tem esse cabelo, velho? Quem que tem esse cabelo, mano? Meu Deus Eu falei que isso aqui não tinha nada a ver com a carta, meu querido Eu falei assim Aí depois eu chego na parte Eu falei assim Agora sim Pronto, tá aí, galera Vocês não vão saber Agora vocês não vão responder essa merda também Não vão responder essa merda O que que é isso aqui? O que que é isso? Meu Deus O que que é isso aqui? Ah, mano O que é isso? Estão brincando? Ah, mano Meu Deus Estão brincando? Raciocina, galera Meu Deus Meu Deus Vocês são muito ruim, cara Raciocina muito fraco, bichos Galera, pode me matar Eu já volto Porque, meu Deus Balão de fala, mano Um balão de fala Um balão Meu Deus Meu Deus Não, genial, Didi Pô, obrigado, cara Pode ser a thumbnail do teu vídeo Cara, genial Por favor, faça dessa thumbnail Porque a minha Meus desenhos estão Estão horríveis, mano Não, você, ó Vocês reclamam de eu fazer o desenho complexo e demorar Passa metade do tempo o Gelli no desenho É, ué Qual a diferença? É outro Goblin, cara Ah, já sei o que é Espera 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 O Gelli achei que queria desenhar o bagulho Inclusive Ah, já era Matei Espera aí Espera aí Para de porcor, cara Que aí você vai ficar Vai ser mais demorado, entendeu Mas é que eu quero fazer o negócio bonito, mano Ô, meu querido Então você faz a série de desenhando bonito Pro teu canal, cara Meu Deus Igual você já faz lá, né Belíssimos desenhos maravilhosos lá Que você coloca na sua parede Nunca manda pros amigos lá É, também queria um desenho daquele Pô, queria tanto aquele mago elétrico pra mim, cara Nossa, eu queria aquele quadra peca lá pra mim também, mano Foda Não, eu sou o mago elétrico e já ficava contente Eu coloquei na parede de atrás aqui, ó Nessa parede aqui Não tem nada aqui e tal Não, mas tem uns caras aí que ganharam uns desenhos dele, tá ligado, Didi? Ah, não, é Tem uns caras aí, até hoje tem desenho e tal É, enfim Até hoje, né Ainda bem que eu não sou Enfim Nossa, mano Deixa eu me colocar no meu lugar, né Já que a gente não é tão amigo assim, né, Vini A gente não merece ganhar Não, é, foda, é foda, velho É, se põe no seu devido lugar Galera, a gente tá cada um com 96, cara Olha que bizarro Ai, que bonito, né, cara Nossa, muito bizarro, velho Muito leal, cara Leal É porque todo mundo desenhou e todo mundo acertou, né Muito bacana Muito bacana Muito bacana Muito bacana Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora Vou fazer alguma coisa diferente também, mano Eu vou me inspirar no Didi, mano Eu vou me inspirar no Didi Isso Boa Eu só não sei como que eu vou me inspirar em você, cara Mas eu vou me inspirar É... Não sei, cara Eu vou desenhar um negócio aqui só pra desenhar mesmo alguma coisa Ah, só Sei que eu não desenhou nada até agora É, só pra falar que não tem nada Triângulo Ah, mano Não sei pensar, velho É muito completo essa coisa Não sei pensar Falta de cérebro, então Cérebro Não sei pensar, cara Falta de cérebro Ah, meu Deus Meu Deus, acertei Meu Deus Que incrível Eu não sei pensar em coisas Igual o Didi faz, cara Olha o meu microfone aqui, cara Na moral Exatamente, cara Ó, palmas, mano Na moral Palmas mesmo Na moral Você tá precisando Tá, galera Esse aqui, ó Esse aqui Esse aqui eu vou fazer bem rápido, tá Pra não demorar Ah, jura Que você vai fazer rápido Pra não demorar? É, quando ele fala isso, filho Pode se deitar Que ele vai demorar, mano Ah, já sei O que que é? Errou Errou Ó, que bonitinho, cara Ué, mano Meu Deus, cara Muito legal mesmo Mano Não? Ah, é Buda Legal Não, não é sério? É Buda Isso aqui é uma criança sentada Tá lá, galera Nossa Com a mãozinha na barriga É Buda, mano Ele desenhou Buda Mano, na moral É a cara do Didi Fazer esses bagulhos, véi Isso aqui é uma criança sentada, mano Nossa, na moral Essa mão Nossa, mano Mano, na moral Esse corpo da criança Tá sensacional Isso aqui, ó Ele tá dentro de um berço, tá, galera Só pra Entendi Tô tentando acompanhar, cara Tô tentando acompanhar Esse pensamento Mas não tô entendendo Isso aqui é uma criança sentada Dentro de um berço Maravilhoso, cara Na moral Bonito mesmo Muito legal Parece Buda Parece Buda E que tem a ver com Crash Royale, isso? Meu Deus, cara Isso aqui Galera, isso aqui faz parte da carta, tá? Faz sim Já deu uma bela dica, né? Meus amigos Meus amigos Tá, e aqui agora Nossa As dicas e os desenhos do Didi São os melhores, mano Na moral Pelo amor de Deus, velho Não é? Que bicho é esse, Naricudo, velho? É o Goblin, mano Meu Deus O que que é isso, velho? Mano do céu Galera, na moral Se vocês sabem Eu quero ver vocês adivinharem isso Antes da gente descobrir, mano Na moral Meu Deus, cara O que que é isso? São macacos É a chita Mano Que amigo Que isso, mano? Mano, o que que é isso, velho? Ó, isso aqui Ó Woman Mulher E isso aqui é uma criança Vocês não se ligaram ainda, galera Meu Deus do céu, cara A gente já fez isso no Gatic, cara Não Mano, não faço a menor ideia, velho Isso é uma mulher? Isso aqui é uma mulher Eu já falei que é Isso aqui são tetas bem caídas Isso aqui é uma mulher muito feia Uma mulher muito feia Isso aqui é um bebê dentro do berço O que que seria isso? Que isso, galera? Vocês não podem ser tão ruins assim, mano Meu Deus Eu certezai que são muito ruins Meu Deus Eu já tô dizendo Mano, como é que pode, cara? Seu raciocínio vai se der muito devagar, mano Por favor, cara Por favor, mano Meu Deus do céu Ó Ó Última Última chance, hein? Meu Porra Eu tô digitando dragão bebê Dragão bebê Dragão bebê Bebê dragão Bebê dragão, galera Merda Bebê e uma mulher feia do lado O que é um dragão? Meu Deus, cara Pô, pior que a mulher feia Eu já tinha desenhado a outra vez, cara Quando eu fiz o dragão Só o bebê dentro do berço Mano, na moral Me deu vontade de me matar agora Seriamente, velho Ah, isso aí é fácil Ué? Não? Isso aí é fácil, mano Nossa Ué, mas Bárbara Ó Que se dane Bárbara nível 7 Roubou ali, hein? Bárbara nível 7 Do Clash of Clans Não, é Clash of Clans É Clash Royale O Bárbaro não tem aquele capacete O problema é seu O problema é seu O problema é seu Mano, é mó ladrãozinho, mano O nega agora vai se vir Vai brigar Porque eu quero dizer errado Tu desenha uma mulher feia E um bebê num berço E é eu que tô errado Não, eu que tô errado Óbvio, com certeza Ai, caralho Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí E é isso aí Valeu, digizão Por mais um Guards Que show Pelo esses belos E magníficos desenhos Que você fez, cara Você é foda Sou muito seu fã Tá, muito obrigado Galera, se você é novo Com o canal Se inscreve aí E dá like também Tamo junto É nóis E obrigado, Gelli Por esses desenhos ruins Porque eu sou muito mais Do desenho do Didi, mano Valeu, amigo Valeu, obrigado É sempre bom estar aqui No seu canal, cara Você é incrível E adoro quando você me elogia Assim, da maneira que você me elogia Obrigado, cara Quando você aprender a desenhar Você pode voltar É sempre dora ler depois Os inscritos xingando pra caramba Porque você fala Que o Gelli não desenha Sempre, mano São os melhores comentários, mano Mas enfim É isso aí, galera É nóis Até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau